A Defesa Civil do Estado alerta para a mudança no clima que pode trazer muita chuva e também ventos fortes para toda a nossa área de cobertura, desde o Rio Preto, como a gente está comentando e eu estava até brincando com a Thaís, até Presidente Prudente. E por isso, a Larissa Lima vai trazer orientações importantes para esses dias e é importante você ficar atento a essas orientações. Veja aí. Essa mudança climática, de acordo com a Defesa Civil do Estado, deve se estender até o final de semana. E sobre isso, nós vamos conversar com o Coronel Carlos Lamim, ele é o diretor da Defesa Civil daqui de São José do Rio Preto e vai trazer todos os detalhes para a gente. Coronel, fala para a gente, quais são então as orientações mediante essa mudança climática que vai acontecer? O que vai ocorrer, o que deve ocorrer nos próximos dias? Bom, nós teremos muitas chuvas, já estamos tendo e continuaremos até domingo com uma grande quantidade de precipitação de chuva. Isso pode também vir seguido de temporais, rajadas de ventos e também descargas elétricas, que são os raios. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Principalmente com as rajadas de ventos, onde nós temos observado que algumas árvores não têm suportado, de acordo com essa velocidade dos ventos. Então, não se abrigar embaixo de árvores, não deixar o seu veículo embaixo de árvores. Estar verificando já antecipadamente as condições da saúde dessa árvore também, para não ser surpreendido. Também, quem estiver praticando esportes ou algum trabalho em áreas abertas, deixar o local. Se não tiver um prédio para se abrigar, abrigue-se dentro de ônibus, dentro de carros, que são locais seguros, porque esses campos abertos atraem raios. E Rio Preto e região, é uma região dentro do Brasil que atrai bastante raio. E, às vezes, a gente não leva em conta isso. Acha que raios só caem em outros centros, grandes centros. Mas não, eles são atraídos por campos abertos também. No caso de grande quantidade de chuva, a nossa cidade foi construída em vales. Então, nos fundos dos vales, são as nossas avenidas que passam córregos também. Então, também é possível que haja um acúmulo superficial de água. Então, não tentar atravessar, principalmente pedestres, ciclistas, motociclistas. Aguardem que o sistema de microdrenagem logo vai absorver, escoando essa água. E você segue a sua vida com tranquilidade e segurança. Importante ficar atento também à questão de algumas estruturas, né, Coronel? É verdade. Nós já temos tido muitos chamados por conta do acúmulo de chuvas. O que acontece? Essa terra já está cheia de água. Ela aumenta o peso e, portanto, vai abalando os muros de arrimos, né, construções já antigas. Então, fazer manutenção em todo o tempo, né. Se ainda não se atentou a isso, procure um profissional. Verifique as condições estruturais do seu imóvel para que não seja surpreendido também numa noite, por exemplo, onde tudo fica muito mais difícil para um socorro. Coronel, se ocorrer, né, algum caso, alguma ocorrência, como que a pessoa pode, então, fazer esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda? Tá. Ligue para o corpo de bombeiros, né. O nosso corpo de bombeiros, ele está 24 horas em alerta através do telefone 193. Eles serão acionados, irão até o local. Se necessário for, eles vão acionar a equipe da Defesa Civil para fazer uma avaliação de engenharia estrutural naquele imóvel. É importante a gente lembrar também, né, Coronel, do sistema que a Defesa Civil tem de alerta em relação a casos como esse. Como que a gente pode fazer, então, para o pessoal ter acesso a essas informações? Muito bem lembrado, Larissa. A Defesa Civil Estadual, né, ela apoia os municípios por meio desse sistema de alertas de Defesa Civil. É muito simples, não precisa ser um smartphone. Qualquer celular que tenha aquele aplicativo de texto chamado SMS, você manda para o número 40199, vou repetir, 40199, e no corpo do texto coloca o seu CEP, o código de endereçamento postal, e envia. Você vai receber em seguida uma mensagem cadastro realizado. Se não recebeu, repita a operação 40199, no corpo do texto, o seu CEP. Muito obrigada pelas informações, Coronel. Então é isso, gente. O Coronel trouxe todas as orientações. Caso ocorra algum tipo de situação mais agravante nesse período, situação que, segundo a Defesa Civil, a previsão é que siga durante todo o final de semana. E, claro, se você quiser ter acesso a essas informações, basta, então, como o Coronel nos ensinou aquele sistema, 40199, você consegue ter ali nas suas mãos todas essas informações e esses alertas antes de sair de casa. Voltamos ao estúdio. Olha, dicas preciosas, viu, Olari, junto aí com o Coronel Laminho. Coronel Laminho, sempre muito pontual, né? Muito preciso. E eu até digo mais, muito cuidado, porque tem ventado muito nesses temporais, nessas chuvas que têm caído, não só em Rio Preto, mas na nossa região, inevitavelmente, quedas de árvores ocorrem. A gente já mostrou aqui carros que ficaram amassados, outros destruídos. Mas, felizmente, a gente não teve até então, e tomara que a gente não tenha, pessoas feridas, com gravidade, pessoas que perdem a vida, mas pode ocorrer. Não busque abrigo nesses locais, né? Ah, eu vou me molhar, vou chegar... Infelizmente, é melhor. Melhor você chegar molhado e procurar um lugar mais seguro do que você se abrigar numa árvore. E eu peço atenção pra você aí, né? Você que tem uma árvore de grande pote na frente da tua casa, perto da área onde você mora, é sempre muito bonito ter e a gente tem que preservar. Mas galhos mais robustos, né? Que vão cruzando a extensão da rua, né? A tendência é que elas quebrem com essa... Esses galhos quebrem com esse vento mais forte. Então, tem que sempre pedir pra alguém verificar. Quem trabalha com poda, né? Um jardineiro, pode verificar se a árvore tá saudável ou não. E se não estiver, né? Fazer aquela poda de manutenção, cortar esse galho que pode romper, pode quebrar, pode machucar, matar ou até danificar um veículo que tá passando pela rua, né? Muito cuidado. E se você tem uma árvore dessa próxima à sua casa ou até dentro da tua casa, se você perceber que ela realmente pode cair, porque tem todo um trâmite burocrático. Você tem que não poupar tempo, acionar, pedir e tal. Isso demora e a gente sabe disso. E é importante. Agora, se tem risco real de queda, iminente, como a gente fala, você pode acionar o corpo de bombeiros. O pessoal 193 vai lá, verifica, realmente, eles cortam lá, cerram e depois você dá um jeito de levar embora o que fica por ali. Mas o pior já evita, né? Que é a queda dessa árvore. Muito cuidado, tá bom? Muito cuidado, com certeza.